O que se mantém a perder dinheiro, e eu acho que tem muito a ver com influência e com poder, acho que tem, porque é uma forma de influenciar e de estar presente e ter poder, acho que no caso do Expresso, que é o caso que eu... Eu hoje não tenho nada a ver com a SICA, vou à SICA, não digo só vou à SICA chegar à bola, não tenho nada a ver com a SICA, trabalho no Expresso, é onde eu estou, trabalho lá há muitos anos, vou à SICA quando me convidam, tenho lá um programa uma vez por semana, mas pelo caso do Expresso, apesar de tudo o ter sido e ser ainda, e ser um jornal lucrativo, tem uma grande vantagem, quer dizer, para além de dar lucro, como é óbvio, é a de permitir manter uma independência dos poderes económicos e políticos genericamente, e não vou estar aqui a contar exemplos uns ou outros, mas nós, não é todos os mesmos, mas é raro o período em que não há um choque grande com algum grande anunciante, já tivemos situações complexas, quer de cortes anunciantes, quer de guerras com anunciantes, em que, ou guerras, ou coisas em que estamos a escrever, e que de repente são os nossos maiores anunciantes, nós há um mês ou dois fizemos manchete a dizer que na Suíça tinham levantado o sigilo bancário e a administração toda do Banco Espírito Santo, notícia curiosamente não replicada em nenhum órgão de educação social em Portugal, apesar de ser um facto que era uma sentença, não sequer era uma historieta, e é, seguramente, o terceiro ou quarto maior anunciante do Expresso, e se tirarem anúncios todos de um dia para o outro, nós temos um problema grave. Mas não estou a dizer que isto não haja às vezes umas discussões, e uns telefonemas e umas guerras, há, mas isso só é possível que nós sabemos que temos, não dependemos de um anunciante, temos 20, 30, 40, 50, e dos principais são para aí 10 ou 15, às vezes há notícias que, obviamente, não agradam, mas aí a solução é nunca estar na mão de um ou de outro, porque se estiver só na mão de um ou de outro, aí estamos lixados. Agora, acho que, de facto, obviamente, em relação às agências de comunicação, eu acho que isso já foi mais grave do que é hoje. Ou seja, houve ali um período, sobretudo quando era uma novidade em Portugal, uma novidade aqui há 7, 8 anos, houve ali uma altura em que as agências de comunicação tinham um peso muito grande, e foi um problema nas relações, porque, quando havia, de facto, muita coisa que vinha por essa via, hoje não é que não venha muita coisa, mas vem de uma forma mais clara. Ou seja, eu não tenho nenhum problema a receber, ligarem-me da agência de comunicação que está a trabalhar para a pessoa X, ou para o velho do I, ou para o não sei o quê, ou para o político, desde que eu saiba. O problema é que, a certa altura, não se percebia exatamente quem estava a trabalhar para aqui, e para não sei o quê era uma grande confusão. Hoje as coisas são relativamente mais claras, mas devo dizer que hoje nós normalmente sabemos quem estamos a falar, de onde é que vem, e, independentemente das agendas que existam, isso hoje é relativamente fácil de amortecer e de conter. Não é uma coisa relativamente, não é uma coisa nada complicada. em relação ao discurso e à narrativa, para usar uma expressão que o Sócrates usou e que ficou aí muito na moda. Eu acho que não há uma narrativa dominante. Houve, agora eu acho que não há. Houve ali um período, sobretudo ali perto de... Na altura do resgate houve muito aquela coisa, do gastarmos acima das nossas possibilidades, do isto, daquilo. Eu, sinceramente, eu leio de tudo, e leio tudo nos jornais, não estou a dizer que não haja... Ah, o Camilo Lourenço. Certo? Agora não pode ser só o Camilo Lourenço. Ele tem o seu público e tem a sua opinião, que é uma opinião perfeitamente legítima. Eu não sou amigo dele. Eu conheço bem, mas não sou amigo dele. José Gomes Ferreira, sou amigo, trabalhei muitos anos com ele. É a opinião dele. Não concordo com grande parte, concordo com algumas coisas, mas são opiniões, têm alguma força, como é óbvio, têm alguma representatividade. Também têm o seu público, não é? O José Gomes Ferreira foi o tipo de mais livros que vendeu o ano passado em Portugal, não ficção, sem ser na área das dietas. Ele também é uma dieta, mas é diferente. E, portanto, têm o seu público. As pessoas que compram os livros não são obrigadas. Eu acho que as várias narrativas têm tido espaço na comunicação social. Eu acho que é verdade que houve ali um período que era muito aquela coisa do foi por isto, foi por isto. Mas também há outras narrativas que eu também... Atenção, eu como nestas coisas não tenho propriamente uma opinião que seja muito fechada. Acho que em todas essas narrativas há um bocadinho de verdade e uma grande parte de mentira. Quando nós falamos dos mercados e os mercados, isto... Muita coisa do que existe dos mercados é verdade. Mas os mercados sempre existiram. Sempre existiram. Não existiram com este grau de sofisticação nem de manada, mas sempre existiram. Nós conhecemos, se lemos algum livro de história de Portugal ou de história do que é que seja, no século XVIII, no século XIX, já havia mercados. Era o reino X, quem prestava dinheiro, era o reino Y, mas que a seguir o obrigava a combater ao seu lado. E se não, os ingleses tinham aqui umas canhoneiras apontadas aqui, noutros países, na América do Sul, estavam lá sempre apontadinhas para quem não pagava a dívida. Portanto, todo o século XIX, na América do Sul, os ingleses com um canhãozinho dentro de uma... Eu não sei o que eu tenho lista em questões militares, era uma canhoneira apontada ali para a cidade a dizer, ou pagam, ou desatam. Era assim. E toda a gente sabe isso. As crises da Argentina, as crises dos países da América do Sul, tinham a ver com dívida e com empréstimos, e os empréstimos eram poder, era. Ou pagas, ou então se não pagas, tens aqui um perdão da dívida, mas nós tomamos conta, como aqui tomaram conta, do tabaco, no final do século XIX, não é? Está bem, ok, tem um perdão de dívida, mas dá cá o tabaco. E a seguir, dá cá outra coisa qualquer. Portanto, esses jogos financeiros e de empréstimos entre Estados, ou entre bancos e Estados, tinham, tinham a ver com isso. Aliás, quem defende que uma das razões pelas quais o Napoleão perdeu a batalha do outro Lube foi por causa dos financiamentos dos rotexado terem mudados de lado. E portanto, há muita coisa, o dinheiro sempre teve uma importância. O que nós, o que não quer absolutamente novo, e isso é que é novo e grave, é aquilo que se chama a financiarização e o grau de sofisticação do dinheiro que está aqui hoje e está daqui a três horas na Malásia e daqui a seis horas na Argentina. Isso é que é uma coisa que nunca existiu. e o facto de um tipo com um botão poder, se quisermos, falir um país de um dia para o outro. Isso é que não existia. Ou então, quando existia, era o rei da Prússia que se quisesse mandava falir Marrocos. Agora, não, é um tipo qualquer que está ali na city de Londres que tem 22 anos e que diz que não gosta destes gajos e dá-lhes um A a menos. E, de repente, o custo da dívida que era Y, ou de repente é Y vezes 3. Isso é que é novo. que é o facto do dinheiro ser completamente circular, circular em todo lado, e estar dependente de entidades altamente imprevisíveis e muito imotivas. Pois esse é o lado mais absurdo é que a ideia de que os mercados são uma coisa muito racionais têm algum lado racional mas são absolutamente irracionais, como se viu, quer quando é para o disparate e os juros chovem à maluca, quer quando deixem. Porque um tipo diz, mas como é que estava a 6% e igual está a 3,5%. O que é que aconteceu? Não aconteceu nada para cair 2,5%. Não aconteceu nada. Quer dizer, ok, aconteceu um problema na Ucrânia e há dinheiro que saiu da Rússia e refugiou-se aqui. Tudo bem, isso também não é novo. Também no século XIX e XX o dinheiro saía dos caminhos de ferro para ir para a borracha e saía da borracha para ir para o trabalho. Tudo bem, mas é estranho a velocidade a que as coisas se passam. Esse é o lado mais perigoso e é o lado que a imagem mais me preocupa da crise, não é? É que nada do que levou à crise desapareceu. Nada do que levou à crise desapareceu. Está lá tudo. E a questão é que ficou cá tudo para a próxima. As agências de rei têm toda a gente que iam acabar e não acabaram nada. Toda a gente disse que iam não sei que não acabo nada. os bancos apanharam alguns no susto. Houve muitos que perderam dinheiro. Houve gente que faliu também pelo caminho. Há gente que vai perder o controle dos bancos. Próximo caso ou o caso que está a acontecer agora, que está hoje em todo o lado nos jornais, é o LES, vai sofrer um... Também não é verdade quando dizem que os banqueiros não sofreram. Quer dizer, é sofrer de uma maneira diferente, como é óbvio. Não estou aqui a ser hipócrita, por favor. Mas também muitos deles passavam pela cabeça perderam o controle dos bancos e vão perder... Uns perderam, outros vão perder e perdem muito pelo caminho. Claro que é um perder que não tem nada a ver com uma pessoa que tem uma reforma de 500 euros e que passa a ter uma reforma de 200 euros ou que não tem emprego e não tem emprego. Então estamos a falar de coisas parecidas. Mas, objetivamente, os bancos tiveram algum cuidado e haviam ali uns produtos financeiros que desapareceram durante os tempos. Está tudo a voltar. Está tudo a voltar calmamente. Está tudo a... Eu teria que estar a ler num artigo num jornal americano, quer dizer, aquelas coisas do subprime, está a voltar. De uma maneira não tão escandalosa, mas está a voltar. Está a voltar porque o preço do imobiliário está outra vez a crescer nos Estados Unidos e em Inglaterra e, portanto, já estão a começar a fazer a mesma... Não a mesma coisa, mas a fazer uma coisa parecida. E isso é a parte que nos assusta mais porque é... Ou seja, é tudo isto para quê? Essa é a parte que... A parte mais dramática disto é para quê? Eu... Isto aí é mesmo uma questão de opinião pessoal, nem sequer, é profissional, é pessoal. Tenho muito medo de alguma solução que inclua a saída do euro. Não porque o que seja o fim do processo, porque há muita gente a defende e defende estruturalmente como, por exemplo, o João Ferreira do Amaral é um dos que faz melhor. O meu medo é como é que... É o processo de transição. Porque... Eu, sinceramente, e não sou economista, nem tenho informação econômica, mas o processo de transição numa coisa dessas, ninguém sabe o que é que é. Ninguém sabe o que é que é. Ninguém sabe o que é que é. Ninguém sabe o que é que é acontecido. Com moeda é que íamos ter, quanto é que essa moeda valia. As pessoas têm dívidas nos bancos e muita gente tem, normais, não é? As dívidas das férias em Cancún. É a dívida da casa, é a dívida do carro, é o... a dívida fica denominada em quê? Fica em euros e eu fico a ganhar em escudos. Como é que as pessoas vão à falência-me e a seguir? Abrem-me uma carrota porque a dívida que valia, imaginemos, 100 mil euros fica a valer 100 mil euros e o meu ordenado, imaginemos que era de 1.500, passa a valer... 500. Em escudos agora. Esse tipo de situações teoricamente acontecem, a não ser que seja tudo muito... calmo. E o problema é que se há coisa que nesta crise nunca aconteceu, foi calma. As coisas acontecem em manada. É de manada para um lado e de manada para o outro. E esse é o grande... um dos grandes problemas disto, que eu acho que a política não conseguiu resolver e a política europeia e viu-se o caso do Holanda e viu-se o caso de outros governos que foram tentando levantar um bocadinho a voz, é que ainda nenhum conseguiu sequer encontrar algum processo de alteração fora deste quadro. Essa é que é a grande questão. Como é que se faz essa alteração? Sem ser por retura. Porque retura tudo é possível. atenção, se a gente dizer amanhã saímos. E se calhar daqui a 10 anos Portugal está muito melhor. A questão é como é que é essa transição.